No terminal. A presidência, nos tendo o parágrafo primeiro do artigo 1002, interno, dispensa a leitura da reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a precisar da matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 3.982, 2017, no primeiro turno, do qual avocou a relatoria. O projeto do Raul Belen, que está de pauta? Suspenda a apresentação por um minuto. Para o projeto de lei 1069-2019, no primeiro turno, designo relator o deputado Roberto Andrade. Requerimento sobre a mesa, de autoria do deputado Sergente Rodrigues, requer retirada de pauta do PL 2955-2015-753-2019. Em votação, requerimento, senhoras deputadas, senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontram. Aprovado. Aqui, tem relator também. Então, faz requerimento que o Raul assina aqui para tirar de pauta. Esse aqui é o Arnaldo, esse aqui que tira, não tem vácuo. Não, é só esse. Ele vai ter que designar o relator, não sei o que ele. Em 62, não foi designado o relator, está aqui o Arnaldo Silva. Arnaldo Silva? Como uma matéria complexa, não pode designar na hora. Oswaldo Lopes, não é? Não, eu passo, para quem você quiser. Tem meu nome aí? É uma coisa boa, hein? Saiu dos agentes da Rádio Bíblia. Quem vai assinar? Ah, eu assino. Requerimento sobre a mesa, de autoria do deputado Raul Belém, requer retirada de pauta do PLC 62-2017. Em votação e requerimento, senhoras deputadas, senhoras deputadas, qual aprova o análise como se encontra? Aprovado. Primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito a apreciação do plenário. Projeto de lei complementar, número 80, 2018, segundo turno. Altera a lei complementar 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e das outras providências. Autor, Tribunal de Contas. Passo a proferir o parecer. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei complementar, número 80, 2018, por meio do ofício 23, 2018, o Presidente do Tribunal de Contas e do Estado de Minas Gerais encaminhou a esta casa desativa o projeto de lei complementar, número 80, 2018, que altera a lei complementar, número 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e das outras providências. Aprovado no primeiro turno, com a emenda número 1 da Comissão de Administração Pública, retorna agora o projeto a esta comissão para receber o parecer para o segundo turno nos termos do artigo 102, parágrafo 7, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. No reexame da matéria do segundo turno, retificamos o nosso entendimento exarado no primeiro turno de que as modificações pretendidas visam adequadas as funções dos auditores, compatibilizando-as com as atribuições a eles conferidas pela própria Constituição da República. Além disso, a restauração constitucional proposta permite que as suas funções sejam executadas de maneira mais eficiente e séria. No entanto, entendemos que a proposição, em apreço, deve ser aprovada na forma do substitutivo número 1, ora apresentado ao vencido em primeiro turno, o qual apenas procede a ajuste de técnicas legislativas ao texto original. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 80 de 2018, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, a seguir apresentado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, se há discussão em votação, senhores deputados, senhores deputados, que eu aprovo pela maneira como se encontram. Aprovado. Tem nada não. O mesmo aprovado do primeiro turno. O mesmo aprovado do primeiro turno. Não tem nada não. Não vou admitir você. Projeto de lei complementar 16 de 2019, no segundo turno. Altera a lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais para unificar os quadros de pessoal das justiças de primeira e segunda instância e da outras providências. Autor, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator, Deputado, Roberto Andrade. Tenho, Vossa Excelência, a palavra para proferir seu parecer. Obrigado. De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei complementar número 16 de 2019 altera a lei complementar de 89 e 18 de janeiro de 2011, que contém a organização e divisão judiciária do Estado de Minas Gerais para unificar os quadros de pessoal das justiças de primeira e segunda instância e da outras providências. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, o projeto retorna agora a essa comissão para receber e aparecer em segundo turno os termos do artigo 102, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue a anexa e a redação do vencido, que é parte desse parecer. Conforme Costa, na justificação que acompanha a proposição, o projeto de lei complementar que ora se propõe não gera impacto orçamentário, financeiro e fiscal para o Tribunal de Justiça, uma vez que se recomenda a alteração tão somente das normas que se tratam diferentemente do servidor de justiça de primeiro e segundo grau, procurando-se na oportunidade de unificar as carreiras dos cargos previstos em ambas as instâncias. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, apresentou o substitutivo número 1, que aprimorou o projeto. No reexame da matéria em segundo turno, ratificamos o nosso entendimento, exarado em primeiro turno, que a unificação dos quadros do pessoal do Poder Judiciário é meritória e visa otimizar a entrega de prestação juridicional em consonância com a resolução do CNJ 219-2016, que determina as carreiras dos servidores de cada tribunal de justiça, devem ser únicas, sem distinção entre cargos efetivos, cargos em comissão e funções de confiança em primeiro e segundo graus. São necessárias alterações propostas nas normas relativas ao servidor de primeira e segunda instância, de modo a compatibilizá-las à nova sistemática única da carreira. No entanto, com o objetivo de aprimorar a proposição, apresentamos o substitutivo número 1, no vencido em primeiro turno, para alterar a composição de algumas comarcas em razão da demanda da prestação juridicional, bem como o número de varas da comarca de Matheus Leme. Por razões aduzidas, opinando pela aprovação do projeto de complementar número 16-2019, em segundo turno, na forma do substitutivo número 1 do vencido em primeiro turno. que na época se tentaram ver, todo o jeito era um processo. Terminou? Não, peraí. Tem que esperar e contribuir. Na época não vi, do jeito nenhum, na coletiva. Até a hora que eu parava o rádio, até a hora que eu parava o rádio, até a hora que eu parava o rádio. Até o final, eu fecho, eu fecho, eu fecho o final. Dessa forma, presidente, opinamos pela aprovação na forma do substitutivo. Número 1. Em discussão, aparecer. Para discutir, presidente. Para discutir, concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Peço vista à matéria, presidente. Vista é regimental, vista concedida. Projeto de lei 787-2019, no primeiro turno. altera o artigo 14, inciso 5º, da lei 21.972, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos, SISEMA e da outras providências. Autor, deputado Raldino Júnior, relator, deputado Sargento Rodrigues. Em reunião anterior, foi concedida, visto o parecer, pela aprovação com a emenda número 1 ao deputado Leonidio Bolsas. A matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, se é a discussão em votação, as senhoras e as deputadas, são os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente. Tenho a vossa excelência a palavra pela ordem. Me permita, presidente, antes da sequência da votação da nossa pauta, primeiro, cumprimentar os servidores do Poder Judiciário, que aqui estão organizados pelos três sindicatos, sejam os MIGS, SINDOJUS e SINJUS. Nós tivemos uma audiência pública ontem de manhã e estamos trabalhando para que as três questões mais estratégicas em relação à carreira possam ser discutidas e votadas, o que será feito em plenário. O projeto de lei já foi apreciado aqui na comissão. O deputado tem o direito de, ao ser apresentado o relatório, pedir vistas, que é um mecanismo para que ele possa se inteirar melhor, analisar melhor. E foi o que aconteceu. O deputado Sargento Rodrigues pediu vistas. No momento em que um deputado perde vistas, por 24 horas o projeto... 24 horas mesmo, não é isso? Por 24 horas o projeto não pode ser votado novamente. Então, o projeto só pode voltar à discussão aqui na comissão de administração pública amanhã à tarde. Então, estou prestando contas desse procedimento legislativo que a gente não vai mais discutir o projeto hoje em decorrência do pedido do deputado de uma análise, que é um direito parlamentar que todos nós temos. Então, amanhã à tarde, a partir de amanhã à tarde, o projeto pode voltar à discussão aqui na administração pública. Eu já conversei com as lideranças do movimento, dos três sindicatos, qual vai ser a nossa tática de atuação em relação às emendas. Então, os sindicatos sabem qual é a nossa tática nas três questões. A questão do concurso, a questão de retirar o limite para promoção vertical e a questão da especialidade em relação aos oficiais. Exatamente o que eu acabei de dizer, não congelamento da carreira. Está bem. É isso. Eu estou justificando o pedido de vistas no outro projeto. Então, está bem. Então, vocês continuem todos aí. Vocês me perdoem, que eu já estou na terceira, quarta reunião do dia, e a deputada também fica meio desorientada de vez em quando. Desculpe, presidente. Pela ordem, presidente. Deputado Naraldino. Senhor presidente, eu sei que a pauta é longa, mas eu só quero fazer um agradecimento especial a essa comissão, em especial ao senhor presidente, ao deputado Sargento Rodrigues, deputado que foi relator da nossa proposta, ao deputado Leonidio Bolsas, e a todos os membros dessa comissão por ter aprovado o projeto de conversão de multas, que é um avanço para o Estado de Minas Gerais em relação ao meio ambiente. Muito obrigado a todos. Projeto de Lei 952, 2019, primeiro turno. Dispõe sobre a publicidade e informações referentes aos contribuintes na dívida ativa estadual. Autor, deputado Cleitinho Azevedo. Relator, deputado Leonidio Bolsas. Em reunião anterior, foi concedido a viz do parecer pela rejeição ao deputado Sargento Rodrigues. A matéria continua em discussão. Não há vida em que discutir, se há discussão em votação, os senhores deputados e as senhoras deputadas, que a prova permaneça como se encontra. O parecer foi... Vamos repetir a votação. O parecer pela rejeição. O presidente não concorda com a rejeição do projeto. 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 Espera aí. Nós não concordamos com a rejeição do projeto. Empatou, empatou. Vamos repetir a votação. Pela ordem, presidente. Tem vossa excelência para lá, pela ordem. Presidente, eu pedi vista à matéria, considerando que o parecer proferido pelo deputado Leonidio Bolsa não atende o princípio da transparência e da publicidade da matéria iniciativa do deputado Cleitinho Azevedo. Então, nós analisamos o projeto e entendemos que é necessário que o projeto avance nessa casa, que é o projeto... O projeto... O projeto 952, presidente. Dispõe sobre a publicidade das informações referentes aos contribuintes inscritos na dívida ativa do Estado. Então, tanto eu, deputado Oswaldo Lopes, a deputada Beatriz Serqueira, nós entendemos que o parecer contraria princípios constitucionais, que é o princípio da transparência, da publicidade, que está esculpido lá no artigo 37 da Constituição da República. Ou seja, o parecer, o projeto está em absoluta sintonia constitucional e, acima de tudo, com o interesse soberano do cidadão, do povo. O povo quer cada vez mais a transparência. O povo quer cada vez mais que nós lidamos, que lidamos com a coisa pública, temos mais transparência. Então, a questão colocada aqui pelo deputado Cleitinho Azevedo, a iniciativa dele, é exemplar, é benéfica para o conjunto dos mineiros. Portanto, nós entendemos que o parecer do deputado Leonidio Bolsa contraria os princípios maiores da Constituição Federal e o interesse popular. Por isso, nós votamos contra. Tanto eu, deputado Beatriz Serqueira, e deputado Oswaldo Lopes. Para encaminhar, deputado Roberto Andrade. Deputado Presidente, João Magalhães, colegas, me permite discordar do deputado Sargento Rodrigues, o que o deputado Cleitinho propõe, com toda a sua boa intenção, ele vai estar expondo ao público em geral as informações dos devedores da receita estadual dos empresários. Hoje, todo o devedor, não só da Receita Federal, Sargento Rodrigues, mas dos bancos, dos fornecedores, existe o sistema de informação, que é o Serasa, o SPC, o Banco Boa Vista, todos têm seu sistema de informação. Então, quando uma empresa vai abrir um crédito, o Cardim, no caso das dívidas públicas, quando uma empresa vai abrir um crédito a uma empresa, um banco vai emprestar um dinheiro, ela tem esses mecanismos de acesso para saber se aquela empresa, aquela pessoa é um bom pagador. O que nós não podemos é expor as pessoas, às vezes por um momento de dificuldade financeira, no momento de uma empresa, principalmente na crise em que o país vive, deputado Beatriz Serqueira, é expor essas pessoas de uma maneira que não vai ter nenhuma utilidade prática para a economia do país, muito pelo contrário, ela pode trazer um desconforto para aquelas pessoas e não vai trazer nenhum benefício para a economia do país. Então, eu sou radicalmente contra essa exposição inútil, sem nenhum benefício para a economia, para as próprias pessoas, das pessoas que devem. Então, nós teríamos que também expor as pessoas que devem ao Banco do Brasil, ao cartão de crédito, à Visa, e eles estão se devendo, e tem-se os mecanismos, o deputado Gleitim está chegando aqui, que é o autor do projeto, tenho certeza que ele teve a melhor das intenções, mas eu sou obrigado a discordar da sua... do seu projeto, da sua proposta. Seria isso, presidente. Não, não é apagar. Deixa eu explicar. Suspenda a sessão por um minuto. E aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto